Se você faz sem um propósito, o seu exercício, a sua atividade, sem a consciência do pra que você está fazendo aquilo, dificilmente você vai conectar esse exercício com o porquê, do pra que você está fazendo ele. Então o educativo tem no seu começo esse ponto. Se você não sabe pra que está executando aquele movimento, você não sabe pra que está fazendo aquele movimento, qual o educativo é mais interessante pra você estar realizando, acaba que vira um aquecimento. Um aquecimento, então ao invés de você ficar lá repetindo o skip, levantando o joelho, levantando o pezinho, abrindo e fechando a perna, é mais fácil você simplesmente correr no ritmo mais leve e depois você vai lá e executa o movimento. Você vai lá e vai pra corrida mesmo, continua ali. Mas o educativo, com um propósito, com um sentido, ele tem muito mais a questão de você conseguir dar um novo padrão de movimento ou então melhorar o seu padrão de movimento. O que seria o padrão de movimento? Seria aquela questão das conexões neurais do seu corpo, do seu cérebro, conversar com o seu corpo e o seu corpo executar o que o seu cérebro está pensando. Você vai lá, pô, eu quero flexionar meu joelho dessa forma, eu quero me movimentar dessa forma. Então, pouco a pouco, passo a passo, os exercícios educativos, ele tem esse sentido. De você treinar cada ponto do seu corpo, cada sentido pra que o seu corpo, para que o seu músculo tenha a resposta que você gostaria que ele tivesse. Você exige, eu quero fazer um movimento assim, eu quero entrar com o pé assim e ele vai conseguir fazer isso. Por quê? Com o treinamento dos educativos, você vai repetindo movimentos e dessa maneira que você vai repetindo movimentos, você vai, de uma certa forma, aproximando as suas conexões, a sua sinapse nervosa para aquele músculo, para acionamento muscular, pra que você faça aquele movimento específico que você quer fazer de uma maneira mais eficiente, mais rápida. Quanto mais acostumado, quanto mais habituado você está em executar um movimento, mais próximo, mais fácil fica a sua sinapse de fazer a conexão, de passar, de fazer a transmissão nervosa, né? Aquele negócio que você nem pensa e já está fazendo. Justamente que você não precisa nem fazer força com essa sinapse para aproximar ela e fazer a conexão, passar, para transmitir a informação, beleza? Então você repetindo, repetindo, repetindo aquele movimento, fica muito mais fácil de você automatizar isso. E você tendo a consciência do porquê executar esse movimento, você torna tudo muito mais claro e com sentido para você fazer. Aí você vai fazer um skip, vai tentar fazer o skip da maneira correta, com a postura correta, com a entrada do pé correta, com o movimento dos braços correto. Para não falar correto, mas com o sentido que você quer. Eu quero que meus braços se movimentem assim, então você vai fazer o educativo com o braço assim. Não adianta você simplesmente balançar os braços para frente e para trás, para um lado e para o outro, cruzando a frente. Você quer fazer um padrão de movimento nesse sentido. Então você vai executar os seus movimentos no educativo, educando o seu corpo para aquele movimento, para fazer daquela forma. Eu vou trabalhar o tempo de contato do meu pé no solo, eu vou trabalhar rapidinho. Eu quero melhorar, aprimorar o meu caime, o ciclo alongamento e cortamento. Então eu tenho que trabalhar com o meu pé com a entrada assim, não com o calcanhar, porque assim eu aproveito. Cara, é você entender como o seu corpo funciona. É você ter a noção que você tem um controle do seu corpo. Seu corpo não é simplesmente uma massa jogada no ar aí, que vai se movendo enquanto você corre. Você quer se movimentar daquela forma, você dá uma razão para o seu corpo se movimentar daquela forma. E você entender os porquês, ter a consciência do movimento, o que acontece quando o seu pé vai à frente, o que acontece quando você cai com o pé desse jeito, o que acontece quando você está com o quadril assim, ou com o quadril assado, quando o seu braço movimenta assim. Toda a questão da consciência do movimento do seu corpo é imprescindível para você ter a educação motora. Então você tendo esse conhecimento, a sua consciência, você tendo o fortalecimento para conseguir ajustar esse movimento e repeti-lo, você vai ter que ter o condicionamento físico para fazer isso, porque querendo ou não, a corrida é um ciclo, né? Você dá 180 passos só em um minuto, né? Então, imagine isso em 10 quilômetros, 21, até em 5, 42. Pô, é muita coisa, é muita repetição, né? Então você precisa de um certo condicionamento muscular para você repetir isso o tempo inteiro, para você manter esse padrão de movimento, né? Então educando o seu corpo torna tudo muito mais fácil, beleza? E se você quiser saber mais sobre isso, é muito fácil, gente. É só vocês irem lá no conteúdo gratuito do Corrida Perfeita dos Educativos, que você vai ter acesso aos educativos mais simples. E a explicação também de como que funcionam esses educativos. Para quê? Que hora você coloca ele? Para que serve um? Para que serve o outro? De uma forma bem simples eu explico para vocês o porquê fazer cada educativo. Que aí você fazendo, executando ele, você tenta ir se ajustando ali, e você vai entendendo, pô, não é para eu balançar aqui, então vou fazer um educativo para eu ficar com o corpo firme. Não é para eu balançar junto, não é para cruzar o braço. Então você vai se ajustando para você educar o movimento do seu corpo, para na hora de você correr, torna tudo muito mais fácil. E o legal do educativo é que você vai aquecer o corpo também com isso. Então é interessante você até aplicar o educativo antes do seu treino de corrida mesmo, porque você já vai tendo essa conexão, você já vai pensando no movimento da corrida. Lembre-se, o seu cérebro não distingue entre o que você pensa e o que você faz. Então o treinamento mental também do seu movimento é muito importante para a sua corrida ir mais fluida. Claro, não adianta só pensar, tá bom? Você tem que treinar, tem que fazer, tem que executar, tem que sentir. Porque nada é melhor para fixar uma memória, para criar uma memória, para criar um hábito, do que o sentimento, tá? Você tem que sentir o movimento, sentir o seu corpo no espaço, sentir o seu pé em contato com o solo, o seu corpo trabalhando de uma certa maneira, de uma outra maneira. Isso tudo facilita a sua conexão para você arquivar aquele movimento, aquele sentimento, para a sua corrida ser mais fluida. Beleza, gente? Então, entenderam o porquê do educativo? da sua importância e como que é importante você executá-lo da maneira correta. Não simplesmente ficar aquecendo o corpo, porque senão você está perdendo, você está deixando de aproveitar uma ótima ferramenta que você tem para aprimorar a sua corrida. E aí 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 E aí